Música A série de audiências públicas sobre o orçamento do governo do estado chegou a micro região nordeste Realizada nesta quinta-feira 11 de abril no município de São Mateus A terceira audiência pública reuniu centenas de pessoas E também teve participação pela internet no endereço www.orçamento2014.es.gov.br E ainda no Twitter e no Facebook A micro região nordeste é formada pelos municípios de Mucurici, Ponto Belo, Montanha, Pinheiros, Pedro Canário, Boa Esperança, São Mateus, Conceição da Barra e Jaguaré Entre as prioridades escolhidas pela população estão o asfaltamento da ES-422 entre São Mateus e Conceição da Barra A criação de um destacamento do corpo de bombeiros em Jaguaré A implantação de escolas técnicas de ensino médio e de um instituto médico legal para a micro região Além disso, há uma preocupação constante com a proteção ambiental nas áreas de restinga e nos manguezais A parte da sustentabilidade ambiental é fundamental para que a gente possa ter desenvolvimento Não pode haver desenvolvimento se você não tiver proteção de recursos naturais Então é uma oportunidade que o governo também dá à sociedade, dá à sociedade participar E é uma oportunidade que o governo tem de poder buscar sabedoria através destas conversas que nós fazemos com a população Os temas são debatidos em grupos, seis ao todo Ao final, são apresentadas as prioridades para a apreciação de uma plenária O que for decidido nas audiências públicas vai fazer parte da lei orçamentária do ano que vem A oportunidade que a gente tem de estar escolhendo junto com o governo para onde vai ser distribuído esse orçamento Em que projetos serão direcionados, já que a gente conhece a realidade do município em que a gente trabalha É importante esse orçamento porque a gente acaba exercendo a democracia Então o orçamento ele vem para quê? Para deixar claro para a sociedade civil as necessidades de cada setor e aonde que ele vai ser empregado